Tchau, tchau. E eu, mano, eu falo muita besteira, velho. Tipo assim, eu falo, porra, tipo... Ai, que nem, sei lá, vou inventar um nome aí, Ricardona. Não, é, sei lá, é... Ronaldo. Não, caralho, que é Ronaldo? Como que é o nome? Jéssica. É, Jéssica, sei lá, Jéssica. Fala, vem Jéssica, vem. Ai, Jéssica, que cozinho, vai. Caga tudinho na minha boca, bebê. Vai, Jéssica, não vai. Bomba com esse cu. Tipo assim, uns bagulho meio pesado, sabe? E aí eu deixo fluir, porque é foda, sei lá. Se não quiser jogar comigo, já sabe quem eu sou, entendeu? Sim, sim. E ela dá risada, foda-se. Claro, claro. Então agora ela é complicada. Eu sou a M. A M. Ai, eu... Perdão. Então, e... A M. Eu prefiro a Pocahontas. Porque eu falo pra você, mano. Tipo, a Pocahontas é... Não, perdão. Tu manja de pornô. É. Você tá louco. Então, quer dizer... Então, quer dizer, então... Que você, irmão, enja todo mundo. Que tu gosta do... Porra, não. Então, lá do Rio de Janeiro, cuzão. E as gringas? Minha califa. Ué? Ai, cara. Essa é a mão de capaganda. Você viu a mula, cara? Acendendo com o vape, é a parada. Bem que os vape podiam vir com isqueirinho, né? Claro, né? Botido assim. É, porra. Seria foda. Tem mais um isqueiro aí, Jean? Pô, que casa de maconheiro que a gente não tem isqueiro? Caralho, tem que entrar mais ali com essa porra. Com certeza. Com certeza. O problema é que isso aqui dá trabalho. Tem que ficar acendendo e tal. Ainda mais com esse isqueiro merda pra caralho aí que o monarca arrumou. Eu arrumei pelo menos algum isqueiro. Então tinha. Aqui não é muito forte, não, né? Não. Então quer dizer então que tu tá escondendo o isqueiro. Tá escondendo os isqueiros. Jean é mó vacilão, mano. Ele pega os bagulhos aqui e esconde tudo. Ué? É. Ah, mas tá meio uma família grande, né, bicho? É que nem a flor... Vixe, mano. Por que eu só lembro merda, cara? Vai tomar no cu. Imagina a flor de lixo. Sim, é. Os fidela, viado. Deixa um yakulti na geladeira, 70 fiques, já que sobra, viado. É. Pô, você esconde ou você toma na hora. Não tem o que fazer. Naquela família lá, tava todo mundo tomando yakulti de todo mundo. Ah, tomando yakulti, tomando porra, tomando o cu também. Caralho, você imagina, viado do céu. Deixa eu pegar a geladeira. Caralho, mas casou com o Fih. Tá, para aí. Com o Fih, mano. Meio bizarro. Então, quer dizer, você casou com o Fih, irmão? Eles eram adotados. Eles eram adotados? É. Ah, mas é Fih, caralho. Fih é Fih, velho. Ah, tudo bem. Mas é menos esquisito que se fosse um filho biológico. Mas ainda é super esquisito. Não, não tô tirando esse ponto, tá ligado? Não, aquela família é uma família esquisita. Os caras foram presos, tá ligado? Eles mataram alguma pessoa. Mandaram matar um deputado. Um deputado? Eu acho que ele era adotado. Era o marido dela que era pastor. É, o marido que era filho, que foi adotado. Ixi. É, não é? É. É isso aí. Era o primeiro Fidel, alguma coisinha, que adotou e já pôs a perereca preta pra funcionar nele. Tá maluco. Tô te falando. Que errado isso aí, né, cara? Errado demais, Deus do perdoado. Tá maluco. Errado demais.